A nova carteira de identidade vai adotar apenas o CPF como um único número de registro, ou seja, o número de RG vai deixar de existir e apenas o número de CPF será o suficiente bom para aquelas pessoas que não conseguem decorar todos os números. Segundo o governo, o objetivo é evitar fraudes e também unificar o número em todo o território nacional, já que hoje em dia é possível o cidadão emitir um RG em cada estado brasileiro. Bom, vale ressaltar que nesse primeiro momento a carteira de identidade, o novo modelo, é para aquelas pessoas que vão emitir a primeira via e também devem apresentar um número de CPF. Caso haja alguma restrição apontada pela Receita Federal, a pessoa pode optar entre fazer esse modelo antigo ou regularizar a situação e providenciar um novo documento em uma outra oportunidade. A nova carteira terá uma versão física e virtual, além de permitir a checagem por QR Code, inclusive sem o uso de internet. Ela pode ser usada como documento de viagem por conta da inclusão do código MRZ, que é um padrão internacional usado em passaportes, porém até agora o Brasil só tem acordos para o uso dela em países do Mercosul. Por isso, para os outros países ainda é necessário o uso do passaporte. Outras informações que vai ter nesse tipo de RG vai trazer a naturalidade do cidadão e as pessoas podem incluir ainda seu tipo sanguíneo, se é ou não doador de órgãos e informações sobre a saúde. Essa mudança vai se dar de forma gradual. O RG que a gente tem ainda, a identidade que a gente tem ainda hoje, ela vai ser válida ainda por 10 anos, até o ano de 2032. Hoje, para cada estado da federação, se exige um número de RG diferente. Portanto, um mesmo cidadão pode ter até 20 documentos de identidade com números distintos. Então, o fato de termos uma carteira de identidade única do Aravante, representa um grande ganho de simplificação e redução de burocracia. Também o fato de agora termos a junção do número do RG com o número do CPF, ou seja, agora o RG será o número do CPF, ambos identificarão aí, servirão para os dois, as duas finalidades. Tanto o registro geral quanto o cadastro de pessoa física terão o mesmo número, simplifica também a vida do cidadão. E um segundo objetivo que a gente identifica é a segurança. O documento de identidade agora, ele terá uma versão física e outra digital. E a digital terá uma validação eletrônica de autenticidade, por QR Code, dificultando assim a realização de fraudes e crimes diversos. Além de diminuir a burocracia, o combate à criminalidade é outro fator que chama a atenção. Agora, com a uniformização dos números entre as federações do Brasil, a identificação de suspeitos torna-se mais efetiva. Por exemplo, foragidos da justiça. Uma pessoa que tinha um domicílio em Minas Gerais, tinha um mandato de prisão expedito contra ela. Neste mandato de prisão ficava registrado o número de RG que ela mantinha no estado de Minas Gerais. Ao se mudar, por exemplo, para um outro estado da federação, este foragido da justiça poderia conseguir emitir um segundo documento de identidade com um outro número, emissão legal, e esse número não seria informado no banco de dados do mandato de prisão. Porque os sistemas da justiça não eram interligados. Não são interligados. Então, isso era um grande dificultador. Você tinha, sim, a potencialização da realização de fraudes e de furtar-se a justiça, não é? Agora, com a unificação, essa possibilidade diminui sobre a maneira, com certeza. Ele não vai poder ser plastificado e a foto da pessoa vai ser emitida no próprio documento. Porém, todos os estados têm até março de 2023 para adquirirem um novo modelo. Continua existindo o CPF, que é um documento chamado Cadastro de Pessoa Física, existido para fins fazendários, fiscais, e também agora continua a existir o registro geral. O nome continua, RG. A diferença é que a identificação, o número que se identificará, que se reportará ao RG, coincidirá com o número do CPF. Mas continua a existir os dois documentos distintos. Na opinião das pessoas, as mudanças são bem vistas, diminuem a criminalidade e também facilitam o dia a dia. Vai facilitar, sim, eu acho que sim. Porque, dependendo de alguma coisa que a gente for fazer, às vezes pede CPF ou pede o RG, a gente tendo um só, já dá para verificar tudo o que a gente precisa, né? Mais rápido, facilita. Menos burocrático. Ah, vai. Acho que vai, sim. De que modo você utiliza? Eu costumo usar para bancos, documentação, como é que é? Mais para, é, para banco. Facilita muito, porque é aquele negócio de você ficar desfiando CPF, RG, tudo, né? Então eu acho muito melhor que venha tudo num documento só. Para evitar a criminalidade, né? Então tudo que for para evitar a criminalidade, para nós é interessante, né? E aí